Olá, Teresa! Olha a Santos de Leitão! A Santos de Leitão faz bem ao coração! Olha a Santos de Leitão! É melhor do que andar de balão e é só 4 euros e meio! O menu é 7 euros e meio! Olá! Então pequenino, conta com... O que é que tu queres? Olá Teresa! Não queres nada, só queres ver... A Teresa não me ouve, não é? Desejo a senhora que quer. O que é que a senhora deseja? A Santos de Leitão! Aí está, então, 4 euros e meio, por favor! A Teresa está realmente a vender Santos de Leitão! Já sabemos que as chamas são a 4 euros e meio e imperial a 2 euros! Ela não me ouve, de certeza! Não me está a conseguir ouvir, mas... Vamos deixar aqui um bocadinho a Teresa de Leitão Santos! André, ouve só o som da caixa registradora! Ah, afinal vamos ouvir! Não, eu já abri, eu tenho imenso jeito para isto! Ok, a Teresa é uma grande vencedora! Temos um N aqui no Rock in Rio Lisboa! Obrigada, obrigada! Muito bom! Deixa-me só perguntar se a minha carreira na Rádio falhar, que se eu tenho aqui o emprego! Não sei! Pergunta ao João! O João Pereira é o senhor dono dos Leitões! Que tal eu me sair nesta prova? O pão dos Leitões! Muito bem! Acho que a Teresa vou contratá-la para vir trabalhar para o Leitão no pão! Não vais não! Não vais não, João! André, acho que não vais te a disputar com o João! Não, não vais não, João! Um duelo ao final da tarde! Não falta muito! Teresa, vem para o estúdio! Traz-me uma Santos, faz favor! Quero! Seis fome? Então vá! Oh, João, é uma Santos para o André! Obrigada! Muito bom! Ok, temos um enorme EN aqui no Rock in Rio Lisboa! A Teresa conseguiu meter-se dentro de um stand de comidas e vender Sands de Leitão! O vídeo vai estar no Youtube e também no Facebook da MegaHit! Nunca pensei dizer isto em rádio, mas as coisas acontecem! MegaHit!